É inacreditável que isso aconteça no nosso país, mas ainda acontece. Infelizmente, muitas prefeituras, elas não têm essas profissionais que fazem a função docente para todas as famílias, e elas entendem, enxergam aquela profissional como uma professora, mas ela não está enquadrada na carreira do magistério. Aquela profissional que fica com a responsabilidade de educar, ela não é reconhecida como uma professora. A nossa nação, entender que os nossos bebês, as nossas crianças pequenas, precisam estar na educação infantil, elas precisam estar em um ambiente adequado, tem que ter uma proporção correta de bebê por adulto. E, principalmente, as pessoas que fazem educação infantil são mulheres. Quase 99% dos profissionais que estão na primeiríssima infância são mulheres, e essas mulheres são extremamente desvalorizadas ainda. E eles utilizam esse poder para manter essas estruturas de opressão, de exploração, e, sobretudo, de desvalorização daquilo que a gente faz. Então, não duvidem, não aceitem, não tolerem, nem por um minuto, um desrespeito à função que vocês realizam. Ele é responsável pela criança, por cuidar dessa criança, por desenvolver as atividades pedagógicas dessa criança, limpar a sala, lavar as mamadeiras e as canecas daquela criança. Ou seja, é uma professora que vai estar ali. As famílias todas reconhecem essas profissionais como professoras, que, de fato, elas são, mas os municípios, os prefeitos, essas políticas públicas que estão em curso, não as reconhecem. Nós, do Coletivo Educação em Primeiro Lugar, do Movimento Somos Todas Professoras, vamos tomar todas as atitudes, todas as providências necessárias para reverter esse absurdo. Respeitem as educadoras infantis.